O nome dela é Marapilli do Maracujá O nome dela é Marapilli do Maracujá Só não comi a Mara Mas o Cujá Só não comi a Mara Mas o Cujá O nome dela é Marapilli do Maracujá O nome dela é Marapilli do Maracujá Só não comi a Mara Mas o Cujá Só não comi a Mara Mas o Cujá Se você quer putaria pode vir que hoje tem Se você quer putaria pode vir que hoje tem Na frente tu toma, toma, atrás tu toma também Se você quer putaria pode vir que hoje tem Tem a Paula, a Vanessa, a Gabi e a Fernanda A Paula, a Vanessa, a Gabi e a Fernanda Tá fugindo de casa, pra senta na banana Tá fugindo de casa, só pra senta na banana Só pra senta, só pra senta, só pra senta na banana Só pra senta, só pra senta, só pra senta na banana Aê, aê, se é só não estourar, nós vai continuar tentando, tá ligado? DJ Role de novo Aê, cê gosta, né? 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 Obrigado.